Fala galera desse canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Superação, beleza? Pra quem tá chegando agora aí, eu sou o Jonathan Gonçalves Fique à vontade, se inscreva no canal E venha conhecer o meu trabalho, minha história E todas as minhas aventuras aí no Youtube, beleza? Então conto com vocês aí Bom galera, o vídeo de hoje eu quero falar a respeito Pra quem não assistiu esse vídeo aqui, ó Que tá passando aqui do lado Foi o vídeo de última entrega de alimentos que a gente fez Que eu consegui fazer, né? Foi pro Dominguinhos Ele é amigo do rapaz que corta meus poucos cabelos aqui, né? Eu estive passando no salão de cabeleireiro do Jocelino, né? E aí ele me contou a história do Dominguinhos Então pra quem não conhece o Dominguinhos Assiste esse vídeo aqui Que a entrega de alimentos foi pra ele, tá bom? Bom, no vídeo de hoje galera Eu quero falar um pouquinho sobre as entregas de alimento que eu faço Sobre doações de alimento, né? E explicar pra vocês aí que estão chegando agora Como que funciona essa parte do meu canal, né? É uma das coisas que eu gosto de fazer muito Que é eu levar um pouco de esperança Levar um pouco de ajuda Pra as pessoas que realmente precisa Então não fique fora dessa Assiste o vídeo até o final, tá? E vamos falar sobre esse vídeo aqui, tá bom? Então roda a vinheta! Bom galera, pra muitas pessoas aí que não me conhecem ainda Não sabem do que que eu trabalho Eu sempre trabalhei na rama de vendas Eu sou vendedor, né? E atualmente aí Eu trabalho na rua Eu trabalho pelas ruas das cidades por onde eu passo Vendendo apenas saquinhos de lixo assim, tá vendo? Eu monto os saquinhos de lixo, ó E vou bater na porta e vender saquinhos de lixo É um trabalho autônomo que eu tenho, tá? Mas com a graça de Deus aí Com a força de Deus que ele me dá todo dia É como eu me sustento aí, tá bom? Vendendo saquinhos de lixo na rua Só que tem as casas que as pessoas não têm o dinheiro pra comprar o saquinho de lixo No momento elas estão apertadas E aí elas oferecem o quilo de alimento É onde eu vou recadando os quilos de alimento Vou guardando na mochila e vou juntando em casa E assim vai aparecendo pessoas pra mim poder entregar Pra levar um pouco de alimento pra dentro da casa Das pessoas que realmente estão precisando, né? O caso do Dominguinhos Como no vídeo lá que eu falei pra vocês assistir Assiste o vídeo lá, viu gente? O link tá lá na descrição Vocês vão entender um pouco melhor Mas eu vou tentar abreviar aqui pra vocês O caso do Dominguinhos foi assim Eu corto o cabelo no salão do Jocelino aqui Que é um amigo meu aqui da minha cidade de Rio Real E ele andou comentando comigo a respeito do Dominguinhos Que era um rapaz que passava muita necessidade Ele tem aproximadamente aí de 50 a 51 anos E ele passa por muitos problemas de saúde também Vocês vão ver aí Então, eu estive lá no salão cortando o cabelo E aí ele me indicou, ele me falou Essa pessoa, você pode ajudar ele? Eu falei, com certeza, vamos ajudar o Dominguinhos Então, como vocês viram no vídeo lá No dia que eu fui entregar a alimentação pra ele Lá no salão de cabeleireiro, né? Que foi o combinado Ele não conseguiu ir buscar, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar os alimentos Voltar pra casa e entregar depois Se fosse só visão Só tivesse interesse de gravar Mas não O principal interesse aqui desses vídeos O principal dessa parte do meu trabalho É ajudar o próximo É levar um pouco de alimento Pra pessoas que realmente estão passando por muita necessidade Então, aí eu falei com o Jocelino Bom, Jocelino Já que o Dominguinhos não vai poder vir Pegar os alimentos que eu recadei Então, vamos fazer assim Você liga pra ele E você fala o dia que você vai estar levando pra ele Na casa dele E aí eu deixei os alimentos lá no salão de cabeleireiro Como vocês viram no vídeo aí Vocês assistem lá E aí, o meu amigo Jocelino Ficou encarregado de fazer a entrega dos alimentos Por Dominguinhos Beleza? Bom, gente Passou mais ou menos uns 5 dias Depois desse vídeo aqui O Jocelino me procurou Pra me informar que ele já levou os alimentos Por Dominguinhos E me mostrou a real situação dele, galera E já vou falar pra vocês É uma das piores situações que eu já presenciei Realmente, esse rapaz Ele passa por muita dificuldade Tá? Ele passa até fome mesmo Certo? E também muitos problemas de saúde, gente Como vocês podem estar vendo na imagem aí Não sei nem se o YouTube vai deixar Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem Tá vendo essas fotos aqui? É o problema da mão dele Porque ele teve um problema muito sério com essa mão dele Hoje tá bem melhor Mas ele tem diabetes Diabetes muito forte Ele tem pressão alta Então olha só como ficou a mão dele aí, gente Ficou horrível Só que ele já tá se recuperando bastante Porém, ele não é aposentado Ele não consegue trabalhar por conta do problema que deu na mão dele Então só por Deus mesmo, gente Então eu pude ver Presenciar o vídeo Que eu vou rolar agora Pra vocês verem aí O Dominguinhos Agradecendo o meu trabalho aí E eu quero mostrar pra vocês Que realmente Ele precisa de bastante ajuda, galera Bom Assiste o vídeo aí do Dominguinhos E veja a situação dele aí E depois a gente conversa um pouquinho mais Tá bom? Bom Você tem, Dominguinho, alguma coisa pra falar pra ele? Cara, eu quero dizer que Deus continue abençoando ele Não conheço ele, mas Deus conhece Que Deus abençoe você em tudo mesmo Um abração pra você Um beijo no seu coração Muito obrigado por tudo Aqui é a casa dele aqui A casinha dele que se hospeda aqui É do meu filho É do filho dele Aqui é o Dominguinho aqui, meu amigo E ele tá prestando de ajuda Tá com palma no braço aí Mostra o braço dele aí Tá, esse braço dele aqui Tá mobilizado, esse braço dele aí Mobilizado o braço Tá vendo a cicatriz aí, ó Viu? A situação do homem aí Tá com as pernas dormintas As pernas dele aí, ó Viu? A situação do homem tá complicada Mas com fé em Deus Jeová, Deus Seu Jesus Cristo E você vai Deus, o Criador Jeová Vai abençoar você, viu? Pelo ato bom Que você faz pelas pessoas, viu? Valeu, Jônatas Um abraço pra você Viu? E dominguinho também, viu? Tô mandando um abraço pra você Que Deus abençoe Em nome de Jesus A mão dele Quando estava antes Tá vendo a situação? Quando ele saiu do hospital Que saiu pra cá Olha a foto aqui, ó A situação, tá vendo? Tá vendo, Jônatas? Como estava a mão dele Mas ele teve fé em Deus, tá vendo? Teve fé em Jeová Viu como ficou a mão dele? Voltou Bom, galera Vocês viram como é muito importante Cada doação Feita Toda doação que vocês Você mesmo que está assistindo esse vídeo Doou pra mim Um quilo de alimento no portão Como vai pra casa de alguém Que precisa bastante Então, gente Desde já Eu quero agradecer muito vocês aí Que colaboram com esse canal, tá? Se você já doou um quilo de alimento pra mim aí Deixa no comentário aí, tá bom? Que eu vou estar mandando um coraçãozinho pra vocês aí, ok? Bom, a intenção do vídeo de hoje foi essa Mostrar pra vocês a importância Da doação dos alimentos Um quilinho de alimento já faz a diferença na vida de alguém, galera E realmente esse rapaz, ele precisa bastante Não só de alimento De remédios Ele precisa de uma condição um pouco melhor, galera Ele não se aposentou ainda Ele não consegue trabalhar Ele vive numa situação precária Eu vou estar indo na casa dele aí Daqui mais ou menos uns 20 dias novamente Pra levar mais alguma coisinha pra eles lá, tá bom? Eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui O vídeo dele pra você assistir lá, tá bom? Assiste o vídeo lá E também vou deixar os outros vídeos De doação de alimento Pra vocês que estão chegando agora no canal E ainda não assistiram Acompanha lá esse trabalho que é feito aí É algo que eu gosto muito de fazer Me sinto muito bem Quando eu levo esse pouco de esperança Pra casa das pessoas, tá bom? Vou deixar também O canal Lutando Contra a Fome É um canal que leva esperança Pra as pessoas aí É o canal de doação de alimento Que eu tenho aí Então vou deixar esses links todos Pra vocês acompanharem lá, tá bom? E se você sentir no coração E deseja ajudar o Dominguinhos Eu vou deixar o meu zap aí Na descrição desse vídeo Vai estar o meu telefone lá, tá bom? Se quiser entrar em contato comigo aí Pode chamar no meu zap E vou deixar também o número do Pix aí Quem quiser fazer uma pequena doação Pra ele aí Eu vou estar levando pra ele aí Tá bom? Então fiquem todos com Deus aí Obrigado por vocês acompanharem esse trabalho E que possa aparecer mais pessoas aí Que a gente possa ajudar Sentindo o coração de ajudar Né? De doar De fazer toda essa caridade aí Porque realmente Tem muita pessoa Galera, é sério Tem muita pessoa Precisando de alimento Então tem pessoas passando fome E ele foi um dos casos Que mais me Me deixou assim Sensibilizado, né? Bom Vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, hein? Na descrição do vídeo Tem todos os links lá Entra lá e assistem Se gostar Deixa o joinha Compartilhe Que é muito importante aí Pra chegar pra mais pessoas Tá bom? E se você for novo por aqui Se inscreva no canal Beleza? Combinado assim? Então um beijo No coração de todos Valeu!